Vou apresentar o DN80 com freio, um sistema para portas e correr divisória de ambiente de excelente qualidade. Os itens que compõem o kit são dois carrinhos, dois freios, duas placas de montagem, um guia inferior e todos os parafusos para fixação. Todas as medidas de instalação estão no instrutivo de montagem que acompanha o kit. O primeiro passo da instalação é fixar o freio na lateral do trilho. Após fixar o freio na lateral do trilho, colocar os carrinhos de tal forma que a ponta dele fique direcionada no freio. O outro carrinho é colocado de forma contrária. E depois instalado o freio na outra lateral. Instalando o freio e fixando com a chave. Depois fixar o guia inferior no piso e as placas de montagem fixar na parte superior da porta. Fixar o trilho no teto com os carrinhos já instalados. A porta vem e encaixa no guia inferior e as placas de montagem vão prender nos parafusos dos carros. Após feito isso, com uma chave você faz de tal forma que ele prenda completamente na placa de fixação. Nesse momento vem a questão da regulagem, para definir a altura correta da porta. Então, solta-se um pouco essa porca. Aperta-se o parafuso total pela parte superior. Após subir o parafuso e permitindo um deslizamento perfeito da porta, novamente se faz o travamento para que a porta mantenha a posição correta. E o último passo, caso você tenha optado para o trilho com encaixe da sanefa, basta aplicar a sanefa dando o acabamento entre o trilho e a porta. E pronto! Está montado o DN80. Aperta-se o trilho e a porta-se o trilho e a porta-se o trilho e a porta-se o trilho.